Responde uma coisa pra mim. Quando tu olha pras outras pessoas, principalmente pras outras mulheres, tu enxerga elas e tu consegue ver qualidade nelas. Tu olha, tu enxerga admiração, tu vê qualidade, tu vê beleza, tu vê um monte de coisa boa, né? Aí quando tu olha pra ti mesma, não tem essa mesma admiração contigo mesma, né? Tu não, tu se olha, tu não vê valor, tu não vê qualidades, tu não vê nada de bom. Porque tá faltando confiança em ti mesma, tá faltando tu olhar e dizer Eu sou, eu sou, sabe? Só que tu não tá sendo. E no vídeo de hoje a gente vai resolver isso aí. Oi, guria! Eu sou a Kimi, bem-vinda ao meu canal mais uma vez. E o vídeo de hoje é sobre confiança. Sobre como se tornar uma mulher mais confiante, retomar essa confiança. E que ao longo do tempo a gente vai perder, a gente mulher, a gente passa por cada coisa também na vida, né? Que ao longo do tempo, é normal, não é normal, mas é muito comum que a gente vai pouco a pouco encontrando admiração em qualquer outra pessoa que não seja eu mesma. A gente vai pouco a pouco encontrando boas qualidades em todo mundo, menos em mim mesma. E aquela confiança, aquela coisa que a gente nasce super confiante, né? A gente vê criança, a gente vai lá nas coisas, a gente sobe no armário, a gente quer subir na geladeira, a criança sobe no sofá, aquela pular lá de cima da geladeira, dar um pulo na piscina, achando que sabe nadar. A gente tem essa confiança, Nata, a gente vem com isso. Só que aos poucos, a gente vai sendo podada, né? Pelo medo, pela adversidade, porque a gente se machuca, a gente sabe que fazendo aquilo ali vai doer, a gente acaba não fazendo mais. E aí ao longo da vida a gente vai trazendo isso, e a gente vai diminuindo a nossa confiança, e a gente traz isso pra fase adulta. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre como eu retomei a minha confiança. No começo desse ano, eu passei por um processo de divórcio. Eu sei que as minhas seguidoras, quem acompanha todos os vídeos aqui do canal, tá cansada de falar, né? Ontem até uma menina falou que nem para de falar do teu divórcio nos vídeos. Mas é que assim, não tem como eu esquecer que isso aconteceu, porque faz parte do meu processo. Eu tenho os meus traumas, e muitas vezes, tá, gurias? Muitas vezes a gente não resolve as coisas da nossa vida, porque a gente faz ao contrário do que eu fiz. A gente simplesmente pega todas as nossas emoções, os nossos traumas, as nossas coisas, e não quer falar sobre isso. A gente bota pra baixo do tapete, bota ele numa caixinha, e vai viver a vida como se que o ali não estivesse acontecendo. Só que daí vai chegar uma hora que é ao contrário. Eu passei por meses difíceis, eu passei, fui passando, né? Melhorando um pouquinho a cada mês. E agora eu me sinto bem, muito bem. Só que se tu faz o processo inverso, o processo ao contrário, onde que tu finge que tu tá muito legal, tu não quer passar por aquela dor, por aquela perda, e aí vai passando um processo inverso. Só que aí, quando tu chegar lá, no final, daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, por tu não ter tratado desses traumas, dessas feridas, dessas coisas, tu te explode, tu pode entrar num processo depressivo muito ruim. Então, eu gosto de falar sobre isso, porque eu sei que muitas pessoas passam por términos, muitas mulheres passam por relacionamentos quebrados, frustrados. Muitas mulheres aqui, muitas seguidoras minhas me disseram, né? Eu falei em vários vídeos, né? Que o meu divórcio foi por esses motivos, por a gente não ter mais sentimentos, por não se gostar mais, enfim. Só que, são 12 anos, tem apego, tinha uma certa amizade, tinha várias outras coisas. Não tem como tu não se apegar numa pessoa que tu conviveu por mais de uma década. Então, eu meio que perdi minha confiança aí, sabe? Tava me sentindo meio jururu, decaí mesmo, fui um pouco pra baixo, me encontrei lá no fundo do poço. E eu era uma pessoa, gente, que eu tinha um pouco de aversão, assim, à terapia, sabe? Eu achava, eu tinha um pouco de preconceito, ser sincera com vocês. E aí, a primeira coisa que eu precisei entender pra retomar de volta a minha confiança é descobrir da onde que vem essa confiança. Porque se a gente não sabe da onde que vem, a gente não sabe como é que a gente perde, né? Eu fui fazer terapia. E eu sei que é muito fácil vir aqui e dizer, ah, vamos fazer terapia que os problemas de vocês vão ser resolvidos. A gente sabe que não é assim, né? Mas ajuda demais. E no meu caso, ajudou pra caramba. entender da onde que vem a confiança. Sabe que não tem nada a ver com beleza. Confiança, sabe? Ser uma mulher bonita, bem arrumada. Tu pode ser a mulher mais linda do mundo e ainda assim não ser uma mulher confiante. Pode ser a mulher mais gata, assim, que todo mundo olha e diz, meu Deus, uau! E ainda ser... E ainda assim ser uma pessoa insegura. Eu cresci com... A minha infância, a minha adolescência foram muito complicadas. Porque eu era de uma religião, os meus pais eram, na verdade, né? De uma religião, de uma igreja, que as meninas podiam usar só saias compridas, não podia cortar o cabelo, não podia pintar a unha, não podia usar maquiagem, não podia nem tirar o bigode e depilar a sobrancelha. Nada! Sério. Eu acho que não existem mais igrejas assim. Eu acho que era uma coisa mais de, sei lá, 20 anos atrás. Mas, nessa época, foi aí nesse ambiente que eu cresci. E eu não tô aqui falando nem mal, nem bem de igreja nenhuma, só tô contando pra vocês a experiência, da onde que eu vim, da onde que eu cresci, tá? Só que eu não gostava, sabe? Eu não era feliz lá, porque eu... Gente, eu queria ser igual às outras crianças, poder ir pra escola de calça no dia que estivesse chovendo. Poder ir passar um gloss na boca, sem achar que eu tava errada, sem me sentir culpada por essas coisas normais. Então, eu fui uma adolescente muito feia, nesse sentido de aparência, assim, esteticamente. Porque eu não podia me arrumar, e até mesmo podia, mas eu não sabia, assim, como cuidar de mim direito, né? Não sabia cuidar do meu cabelo, meu cabelo era muito bagunçado, assim. Eu não sabia arrumar meu cabelo. Então, eu tava sempre de coque, cabelo sempre de coque, porque eu não sabia cuidar. Minha sobrancelha tinha muitos pelos, e ela era quase grudada uma na outra, mas não podia tirar o pelinho. Então, eu era aquela bete a feia, só faltava usar aparelho e óculos. Mas aí, depois, eu cresci, né? Eu fiquei adulta, comecei a me cuidar, comecei a comprar boas maquiagens, bons produtos, fazer minha skincare, cuidar da minha pele, cuidar do meu cabelo. Aprendi a me cuidar. Tava lá, eu linda, maravilhosa, bem bonita. Mas eu ainda me senti segura. Eu tinha esses traumas, essas coisas, essas feridas mal resolvidas dentro de mim. E aí, eu, com tanto trauma, tanta coisa, e eu tratando isso na terapia, né? E eu não sabia, gente. Tem coisas que eu vivia na minha fase adulta que vêm da minha fase de adolescente, de criança, e eu não sabia. Então, às vezes, eu me sentia tão insegura, eu me sentia tão inferior às outras mulheres, eu me sentia tão pequena, assim, né? Me comparando, tava sempre me comparando. Eu sempre olhava pras pessoas, me comparava, e, obviamente, na comparação, eu me sentia menor, eu me sentia mais feia, eu me sentia mais pequena, eu me sentia incapaz. Mas essa comparação vinha daquela adolescente, que nunca era chamada pra brincar, que nunca... Gente, vocês têm noção que eu nunca fiquei com um menino na escola? Nunca. Tipo, sabe? As meninas ficam, né? Vão lá, dá um beijinho. Ai, aquela coisa. Ai, o fulano quer ficar contigo. Aí, vão lá, atrás da escola, dá um beijo. Nunca tive essas coisas. Então, vocês entendem o tamanho do meu trauma. Porque eu, realmente, era a menina mais feia da sala. Não que seja feia, né? A beleza é uma coisa muito relativa. Mas eu me sentia feia, sabe? Eu queria poder usar uma calça jeans. Queria poder soltar o meu cabelo. Queria poder, sei lá, fazer uma chapinha, alguma coisa. Mas eu não podia. Queria poder tirar a sobrancelha. Eu lembro que eu tinha pelinho no sovaco. E eu não podia depilar. Porque, de novo, naquela igreja, naquela coisa que eu ia naquela época, era considerada errada. Era pecado. Então, eu não podia, sabe? Às vezes, quando estava muito frio, eu até ia de calça pra escola, mas com a saia por cima da calça. Então, assim, ali eu perdi muito da minha segurança, sabe? Foi ali que gerou um trauma em mim, que só depois de adulta eu consegui resolver. Então, às vezes, tem coisas aí que tu tá guardando dentro de ti que vêm lá da infância e tu não sabe. Porque a gente não aprende a lidar com essas coisas, né? Como eu falei no começo do vídeo. A gente pega as nossas dores, nossos problemas. A gente é ensinada a jogar pra baixo do tapete. E depois a gente resolve. Porque, afinal de contas, a gente tem que ter uma vida. A gente tem uma vida pra tocar. A gente tem coisa e trabalho pra fazer. A gente tem a escola pra estudar. A gente tem a faculdade. A gente tem, depois, quando tá adulto, tem o marido, tem a casa, tem o filho. E os nossos problemas, eles não são resolver esses problemas, principalmente quando são coisas internas, né? Quando são traumas. Não é uma coisa imediata que a gente pode fazer agora, porque a gente tem tantas outras obrigações. Tem a casa pra limpar. Depois tu pensa nos teus problemas. Sempre foi assim, né? Mas entender da onde que vem essa confiança, da onde que ela foi quebrada, ajuda a pegá-la de volta. Confiança não pode ser baseada na opinião das pessoas. Sabe? A minha confiança é o que eu penso sobre mim, é o que eu sei sobre mim. E isso me ensinou a uma outra coisa muito importante sobre confiança. É não falar mal de mim mesma. Vocês podem ver que eu engordei, que eu ganhei um peso, né? Que eu precisei aí recomeçar meu processo de emagrecimento. É um monte de coisa que eu fiz na minha vida. Eu tive um corte químico no meu cabelo. Na verdade, químico não. Térmico, né? Tive um alisamento térmico. Eu perdi uns 70% do meu cabelo uns dois anos atrás. Tá tudo documentado aqui no canal. Mas eu nunca vim aqui e nunca fui na internet falar Ai, gente, hoje eu tô feia. Ai, como eu tô feia. Ai, eu não me gosto. Ai, eu tô horrível. Eu posso estar gorda. Mas ainda assim, eu me sinto uma grande, uma gostosa. Eu posso estar com 10 quilos a mais. Mas eu me olho no espelho e eu não me acho feia. Eu quero voltar pro meu peso. Eu quero perder ali ainda alguns quilos. Mas não porque eu me sinto feia. Sabe? Porque eu sei que eu não sou assim, sabe? Mas é isso que é importante. É quando... Não importa o teu peso. Não importa o trabalho que tu tá. Não importa a cidade que tu mora. Não importa o contexto que tu vive. Mas tu se gostar e tu se amar do jeito que tu tá. E mesmo tá... Mesmo que, tipo assim, eu olho no espelho. Ah, tô com 10 quilos a mais. Quer dizer, agora só 8. Tô com alguns quilos a mais. Não tô me gostando. Eu não vou lá falar mal de mim. A gente tem que aprender a parar de falar mal de nós mesmas. Ai, porque a minha unha tá feia. Ai, porque meu cabelo tá horrível. Ai, porque eu não tomei banho. Ai, porque eu não sei quanto tempo que eu não vou na academia. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber das nossas guerras internas. Só o nosso psicólogo e Deus, né? Mas as coisas que a gente tá passando aqui, a gente arma, sabe? Os outros pra tirar a nossa confiança quando nós mesmos falamos mal de nós mesmas. Uma coisa muito importante, gente. Às vezes, a gente não fala mal de nós mesmas. Talvez tu vai se identificar agora. Buscando que a pessoa concorde. Tu vai lá e diz, ai, eu tô tão feia hoje. E a pessoa fala, ai, é verdade, tá feia mesmo. Não, a gente fala isso buscando validação. E aí, às vezes, elogios. Porque se tu falar, ai, eu tô tão feia hoje. A pessoa fala, ai, capaz, mulher. Tu tá linda, tá maravilhosa. Nossa, tu tá bonita. Para de falar que tu tá feia. E isso te alimenta, né? Tu vai lá e fala pra pessoa, nossa, olha como meu cabelo tá ressecado hoje, tá feio. E a pessoa, capaz, mulher. Olha como teu cabelo tá bonito, tá linda, cheiroso. Pega teu cabelo, toca e diz, nossa, teu cabelo tá lindo. Por quê? Porque tu não acha, tu sozinha não consegue enxergar essas coisas. Mas se os outros falarem, talvez tu acredite. E a gente precisa constantemente estar recebendo esses elogios. Estar recebendo essas palavras de afirmação dos outros. Para que a gente consiga estar legal, estar bem. Essa necessidade constante de validação que tu tem. Pode ferrar. Ferrar. Levar lá para o chão a tua confiança. Porque cada vez que tu faz isso, tu diz, Ai, gente, como eu tô feia hoje. Só pra ouvir um. Não. Tu tá linda. Tu tá dizendo pro universo e pra todo mundo. Eu não sou boa o suficiente. Eu preciso que outras pessoas enxerguem alguma coisa em mim. Porque eu mesma não enxergo. É isso que tu tá dizendo. É isso que tu tá comunicando. E como é que tu vai se sentir confiante, Se nem tu confia em ti mesmo. Se tu precisa de que outras pessoas digam coisas pra ti. Pra aí sim, tu poder, talvez, enxergar. Quando tu toma essa atitude De ficar falando mal de ti mesma. Buscando elogios. Na verdade, tu tá buscando validação. E tu não precisa ser validada pelas outras pessoas. Porque quem precisa encontrar valor em ti É tu mesma em primeiro lugar. Porque, lembra que a gente falou no começo? A gente encontra valor em tantas outras pessoas. A gente acha que todo mundo é maravilhoso. E eu não sou. Então, olha internamente. Olha pra dentro de ti. Quanto de coisa que tu já passou. Que tu já venceu. Quanto de luta, de problemas. Tu parar um minutinho agora. E olhar pra trás. Pra tudo que tu já passou. Tu vai ver o quão guerreira e forte tu é. Só que só quem não tá enxergando. É tu. E aí, o que tu manifesta. Quando tu faz esse tipo de coisa. É. É a busca pela validação. E que, principalmente. Essa é a que mais dói. Assim. Tu demonstra. Eu não sou boa. O suficiente. E isso é muito ruim. Porque cada vez que tu tá buscando validação. Falando mal de ti mesma. Pra que os outros falem que tu tá errada. E que tu tá boa. Tu tá manifestando pro universo. Manifestando. Saiu da tua boca isso. Eu não sou boa. O suficiente. Eu preciso que as pessoas falem que eu sou boa. Porque eu não acredito que eu sou boa. Estude sobre você mesma. Quando eu quero fazer alguma coisa na minha vida. Eu vou estudar sobre esse determinado assunto. Quando eu quis abrir meu canal. Eu fui estudar sobre isso. Quando eu comecei a estudar como editava vídeos. Como que fazia capa. Como que fazia thumbnails. Como eu fui criar. Quando eu fui criar o meu primeiro infoproduto digital. Pra vender na internet. Meu primeiro curso online. Eu comecei a estudar. Eu comprei um curso. Eu comprei os e-books. Eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar sobre as coisas que eu queria aprender melhor. Pra poder fazer na minha vida. Só que muitas vezes a gente estuda sobre qualquer coisa. E não se atenta. Que a gente também precisa se estudar. Se conhecer. Talvez tu saiba tudo hoje. Sobre o que o teu marido gosta. Sobre o que a tua melhor amiga gosta. Se a tua melhor amiga tiver de aniversário amanhã. Tu sabe que o perfume que tu dá pra ela. O presente que tu dá. O lugar que tu leva ela pra comer. A cor que ela gosta. Tu sabe tudo sobre ela. Agora se amanhã for o teu aniversário. Tu leva três meses pra decidir. O que que tu quer comer. Que pessoas que tu vai convidar. Em que lugar que tu quer estar. O que que tu quer fazer. Porque a gente acaba se perdendo. E deixa de se conhecer. Então passa a estudar mesmo sobre ti. Sabe? Te entender. Saber o que que eu gosto. Saber o que que eu quero. E isso foi uma construção muito legal. Que eu criei na minha vida. Sabe que às vezes. A gente precisa passar pelo processo. Por alguns processos na vida. Só que a gente pega esse processo. E faz ele gigantesco. Os processos. Principalmente os processos de cura. Os processos que a gente vai passar na nossa vida. De aprendizagem principalmente. Da gente se autoconhecer. Não precisam ser processos gigantescos. Pro resto da vida. Enormes. O tempo do processo. Ele não precisa ser eterno. Desde que tu aprenda. Tu cresça. Evolua. E que Deus esteja junto contigo no processo. Trabalhe em você mesma. Eu conheço mulheres. Eu conheço mães. E tenho trabalhado diretamente com mulheres. Nos meus programas. No Magra Mente. No Digital Mente. E eu conversando todos os dias. Diretamente com mulheres. São 500 mil aqui no Instagram. No YouTube. 200 mil no Instagram. Então muita mulher. E o meu público é 97% feminino. E eu conversando diretamente com mulheres. Eu percebo. A quantidade de mulheres que. Pegam. Investem. E cuidam. O tempo. A vida. Todos os recursos. Dos filhos. E no marido. E se esquece. E se anula. Mulheres que. Pegam todo o dinheiro que elas ganham. E a criança anda que nem um príncipe. Uma princesa. Linda. Maravilhosa. E assim ó. Nunca sobra um dinheiro. Pra ela ir lá no salão. E pintar uma unha. Nunca sobra um dinheiro. Pra ir lá e fazer um cabelo. Gente. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de tu cuidar das pessoas. Tu tem que cuidar de ti mesma. Tu deve ser a tua prioridade. Eu não tô aqui falando. Que tu tem que parar de cuidar dos teus filhos. De dar as coisas boas pros filhos. Não. Porque a gente trabalha. A gente corre atrapalhando essas coisas. É pra isso mesmo. Pra dar um futuro. Pra dar uma qualidade de vida boa. Pros nossos filhos. Mas isso não quer dizer. Que tu tem que se deixar pra depois. Que tu tem que se esquecer. Trabalha em ti. Sabe? Tira um tempo. Um dia da semana. Nem que tá. Ah, eu não tenho dinheiro aqui pra ir pra um salão. Fazer um dia do spa. Mas faz em casa. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal. Onde eu tiro um dia da semana. E eu faço em casa mesmo a minha unha. Eu faço na hidratação do meu cabelo. Faço minha depilação em casa. E isso. Dá uma renovada. Eu me sinto muito mais confiante. Quando eu olho pra mim. E percebo o valor em mim. E eu só vejo valor em coisas que eu invisto. Sabe? Se aquilo não me custa nada. Eu não vejo valor naquilo. Então tu precisa agregar valor a ti mesma. Pra ti poder dizer que tu é uma mulher que se cuida. Uma mulher que se prioriza. Uma mulher que se ama. Sabe? E então investe em ti mesmo. Investe em ti. Investe em conhecimento. Daqui a pouco tu tá lá guardando todo o dinheiro que sobra pra faculdade do teu filho. Cara, mas tu também queria fazer um curso. Tu queria aprender a fazer alguma coisa. E tu não investe nada em ti. Só nos outros. Não tô dizendo, de novo, reforçando. Não tô dizendo que não é pra vocês cuidar dos filhos, gente. Não tô dizendo que não é pra vocês dar as coisas que as crianças precisam. Passar tempo de qualidade. Amar. Se precisam dar vida pra essa criança. Mas também não pode se negligenciar. E eu sou mãe. Eu sou mãe de duas crianças. E eu passei por esse processo. Principalmente depois do meu divórcio. Que era assim. Eu, as meninas e Deus. E aí tem dias, gente. Que eu passava assim. Dois dias sem lavar meu cabelo. Três dias sem lavar meu cabelo. Porque eu passava só tão preocupada. Será que elas tão bem? Será que elas tão felizes? Será que elas tão bem? Será que elas tão felizes? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu tô suprindo o papel de pai? Será que eu tô fazendo o que eu tinha aqui pra fazer? Eu tava quase surtando. E aí eu voltei a me cuidar. Voltei a trabalhar em mim. Voltei a enxergar o valor em mim. Tirar meia hora que seja pra fazer uma caminhada na rua. Isso faz um bem tão grande. A autoestima, ela volta. E a confiança vem junto. Não fuja dos seus sentimentos. Mas tente entendê-los. Às vezes a gente, como eu falei antes, né? Às vezes a gente pega... A gente tem os sentimentos. A gente tem os nossos traumas. A gente tem as nossas dores. E eu venho carregando muitos traumas. Muitos dores. Muitas coisas que me machucaram. Que me feriram. Principalmente na minha infância. Na minha adolescência. E eu queria botar isso tudo pra baixo do tapete. E não queria tratar esses sentimentos. Mas eles estavam enraizados aqui dentro de mim. Então o que eu precisei fazer? Botar a tona. Trazer de volta. E isso eu consegui muito com a ajuda de Deus e da terapia. Uma coisa não invalida a outra, né? Eu sei que tem muitas pessoas que são religiosas, que acreditam em Deus, né? Tem essa fé em Deus, assim como eu tenho. E acham que não é necessário a gente ter uma ajuda psicológica pra gente entender a nossa própria cabeça. E uma coisa não invalida a outra, tá? Deus deixou os profissionais, os médicos, os estudiosos, as pessoas, né? Pra cuidar da gente. Então a gente precisa fazer uso de todas as armas que a gente puder pra gente tá bem. Não fuja dos teus sentimentos. Para de jogar as coisas que tu tá sentindo pra baixo do tapete. Se tem que viver um luto por um término de relacionamento, vamos viver esse luto. Claro que tu não vai viver eternamente, né? O período do teu processo, ele tem que acontecer. Mas ele não precisa ser eterno. Ele tem que acabar, sabe? Tu tem que passar por esse período de cura, esse período de processo. E esse processo aí tem que acontecer. Mas ele não pode ser eterno. Ele tem que acabar, tem que ter um fim, sabe? Então se tu tem que passar por esse luto, se tu tem que chorar, chora. Às vezes a gente precisa passar um dia inteiro deitado na cama chorando. Às vezes a gente precisa passar um dia inteiro deitado na cama chorando. Porque as coisas acabam, os ciclos terminam, as coisas rompem, relacionamentos acabam. As pessoas morrem, tu perde uma pessoa que tu ama. Cara, faz parte da vida. E esses sentimentos não dá pra simplesmente passar por cima disso. Tem que viver, sabe? Então se tu precisa passar por isso, abre teu coração, sente teus próprios sentimentos. E tenta entender. Quando vem um sentimento, seja lá qual for, tenta entender por que ele tá vindo. Uma coisa que eu faço, tenho feito ultimamente nos últimos meses, é quando eu tenho algum tipo de sentimento e eu não tô conseguindo entender, eu escrevo ele. E aí eu levo pra terapia, sabe? Escreve sobre esses sentimentos que tu não tá conseguindo entender, o que que tu tá sentindo. E aí quando tu escreve, parece que tu consegue colocar, tirar o teu órgão machucado e colocar ali em cima da mesa. Parece que tu fez ali uma radiografia, tu tá te vendo agora o teu corpo por dentro, assim tu consegue ver o teu sentimento. Sabe? E aí quando tu escreve, tu consegue identificar da onde que ele tá vindo. Quais são os gatilhos, o que que tá causando aquilo ali. E isso me ajudou bastante a retomar a minha confiança. Não é ignorar os meus sentimentos. Viver eles mesmo. Mas tentar entendê-los. Entender da onde que tá vindo. Porque quando tu sabe a fonte do problema, tu pode ir lá e resolver. Pare de tentar agradar todo mundo, tá? Quando a gente tenta agradar e viver pelos outros, viver pelo olhar dos outros, pela ótica do outro, as coisas não dão certo. Uma coisa que eu já entendi, que eu já me acostumei aqui. Eu não vou agradar todo mundo. E tá ok. Quando eu entendo isso, é libertador. A pessoa aqui não gosta de ti. Tá bom. O que que eu vou fazer? Não gosta? Não gosta. Ai, vai lá no meu vídeo e comenta. Ai, que conteúdo chato. Não gostei do conteúdo. Sabe o que eu escrevo? Tem outros 300 mil youtubers aqui. Não gosta do meu conteúdo? Assistiu o conteúdo da outra pessoa? Beleza. Mas eu parei de tentar. Porque às vezes as pessoas falavam assim. A Kine fala sobre isso. Ai eu ia lá e gravava sobre isso. A Kine grava sobre aquilo. Eu ia lá e gravava sobre aquela outra coisa. E aí eu ficava numa confusão mental. Tentando agradar todo mundo. Eu não consigo viver. Eu não conseguia fazer nada. Às vezes a gente convive com pessoas tóxicas. E essas pessoas tóxicas são parentes. Gente, às vezes uma pessoa tóxica pode ser uma mãe. Pode ser uma tia. Pode ser uma irmã. Pode ser um pai. Pode ser até a pessoa com quem tu tá te relacionando. E aí como é que faz? Às vezes custa. Dói. É difícil. Mas às vezes a gente precisa se afastar até mesmo de parentes. De pessoas próximas. Pela nossa paz interior. Pela nossa saúde mental. Por a gente tá bem. Às vezes aquela pessoa é tão narcisista. E existem, gente. Mães narcisistas. Pais narcisistas. Primos. Tios. Avós. Existem pessoas que querem controlar a tua vida dentro da tua própria família. E eu sei que é dolorido demais. Mas às vezes tu tem que pegar essa tia aí que quer saber tudo da tua vida. Mandar na tua vida dizer o que tu pode e o que tu não pode fazer. E não deixar ela mais fazer parte do teu convívio. Não deixar mais ela tomar decisões por ti. Ou se meter na tua vida. Às vezes a gente precisa se impor. Ir lá e dar um basta. Olha aqui, ó. Eu te respeito. Eu tenho um carinho enorme por ti. Mas esse assunto só diz respeito a mim. E com quem eu vivo lá dentro da minha casa. Então, tu não tem nada a ver com isso. Eu te peço pra ti não se intermeter mais sobre esse assunto. Resolve. É difícil, né? É difícil tu ter essa atitude lá e falar com a pessoa. Mas às vezes, por tu não ter essa atitude de encerrar ciclos. Isso se arrasta pro resto da tua vida. Ai, mas e se não gostarem de mim? E se eu não for amada? E se eu não for aceita? Tá tudo bem. Ninguém tem... Essa é a maior hipocrisia do mundo. Achar que todo mundo tem que gostar de ti. Não tem. Tem 500 pessoas inscritas no meu canal. Eu posto um vídeo sobre um assunto. Algumas vão gostar. Outras vão detestar. Eu posto um vídeo sobre emagrecimento. Tem gente que vai dizer. Ah, Kiney. Eu gostava mais quando tu falava sobre vídeos de autoestima, de desenvolvimento. Vou lá e eu gravo vídeos sobre autoestima e desenvolvimento. Ah, eu gostava mais dos vídeos de exercício em casa e de alimentação saudável. Vou lá e eu gravo um vídeo de treino. As pessoas vão dizer. Ah, mas eu gostava... Vocês conseguem entender isso? Nunca vou agradar todo mundo. E quando eu coloco isso na minha cabeça que tá bem, tá tudo certo, eu não vou agradar todo mundo. Eu consigo viver em paz. A minha confiança, ela vai crescendo. Ao passo que eu entendo que tá tudo bem eu não agradar. Tá tudo bem de vez em quando eu não agradar todo mundo e as pessoas não gostarem de mim por algum ou por outro motivo. Não tem como eu comprar o carinho das pessoas, a admiração das pessoas, mas elas jamais vão admirar alguém em quem elas não vejam valor. E alguém que, principalmente, não se posicione como alguém que é confiante. Às vezes tem que falar, gente. Às vezes dói, né? Mas a tua confiança se vai quando tu deixa as outras pessoas determinarem o que tu vai fazer da tua vida ou deixa eles falarem o que quiserem, pensarem o que quiserem. A gente precisa aprender a se posicionar. Eu não tô dizendo que tu tem que tirar todo mundo da tua vida, mas tu sabe, né? Tu olha pra tua vida, pras pessoas que te cercam e tu sabe quais pessoas te fazem mal. Tu olha pras pessoas que te cercam, com quem tu convive e tu sabe quais não acrescentam nada na tua vida e muito pelo contrário. Te trazem desconforto, te trazem problemas, te trazem gatilhos, ansiedade, medo. Tu sabe quem são essas pessoas, né? E eu sei que é muito custoso e às vezes dói porque é... Cara, é um parente, né? É um tio, uma prima, enfim. Mas às vezes tem que romper com essas pessoas. Mesmo que doa, assim. Porque tu não consegue se tornar uma pessoa confiante, confiar no teu próprio potencial enquanto tu deixa as pessoas sugando a tua energia. Não sobra tempo pra te focar em ti mesmo e no que tu quer fazer enquanto eles estão aqui sugando a tua energia. Então tem que entender que ciclos encerram, que pessoas às vezes entram na nossa vida por um propósito e por outro propósito elas vão sair da nossa vida. Fica tudo mais leve, assim, pra gente viver, sabe? Então é isso, gurias. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero de coração que tu tenha gostado. Se tu gostou, não esquece de avaliar o vídeo aqui e tá clicando no gostei. É só bem fácil clicar tic-tic. E se inscrever aqui no canal se tu ainda não é inscrita. E deixa aqui embaixo sugestões de conteúdos que tu quer ver aqui no canal nas próximas semanas aí, tá bom? Beijo e tchau!